Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Na tarde desta segunda-feira, 6 de janeiro, a proprietária de um estabelecimento credenciado do Banrisul, em Serro Grande do Sul, foi assaltada enquanto se dirigia para uma agência para realizar serviços bancários. Segundo informações, ela foi abordada por dois homens que estavam em uma saveiro prata. Os bandidos levaram da proprietária um malote com cerca de R$ 25 mil. Os meliantes fugiram com dinheiro em direção à localidade da Bela Vista, no interior do município. A Brigada Militar realizou buscas em toda a região. A Polícia Civil investiga o caso e também realiza diligências na região à procura de suspeitos.